Bom dia galera, estamos aqui no Horto Florestal, vamos fazer uma caminhada de 5 km para ganhar um condicionamento legal, durante a semana a gente caminha lá no shopping hoje é final de semana, vem para cá porque aqui é o clima mais agradável já já vocês vão ver as imagens que vamos fazer aqui, bem legal Música 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 Música